Você sabe que Jesus é o inventor da expressão vamos marcar. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando Jesus! Começou Jesus? Carrapa de Jesus! Jesus Cristo era um cara muito bacana e por isso trouxemos outra pessoa super bacana aqui conosco de dia. Opa! Interessante! Para compensar o Beto, que as pessoas reclamam muito Beto, não é Alexandre? É você mesmo! Ah, eu? Opa! Alexandre Chaves, olha aí, dono da... Sou eu! Você é o quê? Você é dono da Fireball, que sustenta o NRG. Olha aí, um conglomerado de empresas. Um conglomerado de empresas. Você trabalha na agência épica do Grupo Epic. Do Grupo Epic. Epic! 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 Onde estamos filmando hoje. Exatamente. Você também é dublê de corpo de Lorde Petit? Isso aí, Midinho, Midinho. Midinho, pô! Só no nome. Você tem toda a... Eu sei, eu sei. Knowledge is power. Ideias boas, filmes porcaria. Eu sou um grande fã, acredito que o Alexandre também, o Didi mais ou menos de Pacific Rim 1. Pois é, eu não vi o dois. Exatamente. Então não tem como... Mas o segundo filme... Vamos concordar que o primeiro foi um bom filme. Assim... Você tem um problema, um probleminha. Amigos, eu venho aqui diante da nação brasileira. Da nação? Da nação? Da nação? Da nação brasileira aí. Pessoal de Portugal, Japão, que assiste a gente aí. É verdade, tem uma galera no Japão. Me retratar. Adoro retratar. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos ouvir em primeira mão. Eu devo aqui pedir desculpas pelo meu pré-julgamento espontâneo e não calculado sobre a magnitude fantástica do filme Pacific Rim. Caralho, magnitude? Nossa, cara... Mas tem um filme que é magnífico. Depois dessa eu preciso nem pensar nada a respeito. Eu sou um cara que assiste filmes pela sensação. Eu assisto muito mais filmes que eu já vi do que filmes novos. Quem não faz isso? Nós fizemos um podcast, né, que saiu o Pacific Rim. Eu achei um filmaço até hoje, dentro do que ele se propõe, né? Assim que eu gosto de sempre repetir. Aquela homenagem ao Tokusatsu e tal. Eu achei um filme fodão, fodão. O Diogo achou, na época, mais ou menos. E o Beto achou uma porcaria. Mas o Beto é aquela figura muito rosa. A premissa da porra do filme. Robôs gigantes, maneiros para caralho. Eu estou até sorrindo de graça. Então, robôs gigantes, maneiríssimo. Pô, tem um robô nuclear. Movido a energia no... Nuclear. Então, tem robôs enormes dando porrada em monstros enormes. Cara, para. O robô andando no meio da cidade, pegando um petroleiro e dando uma porrada. Cara, acabou o filme. Tá bom aí. Eu posso desligar e ir embora. Acabou. Mas o Diogo, então, agora faz parte do time do bem. Mas... Não, porque é ter o time do que concorda comigo e ter o time que está errado. O time errado. Mas é claro. Mas esse é o pensamento do super vilão. Mas a sequência de Pacific Rim, ela já começou com a premissa equivocada de não chamar o Guilherme Del Toro. Que é o ideal do projeto. Pois é. Mas ele não participou nem de... Não foi nem consultor, nada. Porque assim, em Hollywood, produtor executivo é... Meu irmão, é igual batata chips no churrasco. Entendeu? Todo mundo bota a mão. Qualquer pessoa pode se tornar... A pessoa que deu a ideia do filme na conversa no Mictório pode se tornar produtor executivo. E aí ele ficou porque ou ele fazia a forma da água ou ele continuava o Pacific Rim. Ainda bem que ele fez isso. Eu não concordo porque a ideia é excelente da continuação. Acho que... Não, não, não. Ainda bem que ele fez isso da forma da água. Não, eu adoro. Pois é. Mas, pô, ele podia ter esperado. A primeira coisa que os caras fizeram, nós temos informações até bacanas assim, nesse sentido interno, de que a primeira coisa que foi decidida foi... Esquece esse lance do peso do robô. Cara, oi? Estão muito pesados. Na segunda, queremos velocidade. Queremos superioridade. Física, foda-se. Foda-se a física. Tudo daquele peso que você falou quando ele pega o petroleiro e... Um soco de cotovelo. Então você tem que ter um foguete. Soco de foguete. Soco de foguete também foi... Puta que pariu. Um braço tão pesado disso. Pois é, pois é. Que ele precisa da força. Dinossauro, cara. Puta, aquilo foi do caralho. De uma turbina. E ele demora. É, é. E é lento, né? Faz sentido. O braço dele é um transatlântico, você imagina. Isso que você falou agora do peso, de tirar o peso. Na computação gráfica existe um cálculo que se faz para você passar a sensação de tamanho. Você, ah, eu quero fazer um carro que tem 4 metros de comprimento. Beleza, ele vai se deslocar, a aceleração dele. Então ele tem que ter um tipo de movimento, aceleração e tal. Então se você faz um troço que tem, sei lá, 150 andares de altura, você tem que calcular aquilo ali para passar para quem está vendo a sensação de... Pô, que legal. Olha, existe um cálculo. Então, tipo, ele só pode se deslocar em tal velocidade por causa do tamanho que você quer passar. Aí você faz, a gente já fala, porra, ah, não, esquece essa porra. O Didi sabe que eu sempre reclamo em filme de monstro gigante, né? Os monstros muitas vezes se movimentam muito rápido. Exato. É o contrário. É o problema do Transformers, né? A tua imersão está precisada. Só que os Transformers, eles são, cara, os bichos têm 5, 6 metros de altura. Os Jägers, eles são maiores que 3. É bom, é até... O Jäger, ele é colossal. É tipo um Godzilla, né? O Jäger bate de frente com o Godzilla. E eles falam, tem uma frase bacana que eles comentam que quando você está, até aquele momento, os furacões, as tempestades, as marés... Isso, você entra no mar, tipo, ah, não vai afundar porque você vai ficar sempre lá de fora da água. Você vence a natureza, ele é um colosso, né, mitológico. E eu acho também que a ideia bacana de continuar, ao menos o meu conselho, jogo para meus colegas aqui, mostra o passado. Como é que foi os primeiros Jägers? Aqueles robôs que a gente viu velhos, o russo, que a gente mencionou lá. É porque a história começa meio que no meio, né? Existe um background aí, aquela construção das muralhas e tal. Putz, mostra isso! Eles não falam nada disso. Eu acho que é esse ponto, cara. Se você mostrasse o porquê esses caras que estão ali são tão gloriosos, como eles chegaram ali de certa maneira, cara, ia ser tão foda, a tripulação russa é do caralho. E mostra o Pentecoste lá, acho que o nome dele é Pentecoste, o general, o principal. Ah, sim, sim. Ele está lembrando Jesus no início da história. O Pentecoste está falando, voltando. É isso que ele está falando. Glória ao Senhor, um abraço para Mr. Cata, que está no céu agora. Pois é, é verdade. Tomando quem? Será que ele é o pai de Jesus Cristo? O Lins falou lá no Instagram, lá, sugeriu, hein? Acabamos de perder mais de 150 vídeos. Não, o que é isso? O que é? Eu lhes trago agora um filme das antigas... Vocês, um filme sobre uma flauta e um anão. O que? O filme original do He-Man. Vamos lembrar, vamos lembrar. He-Man, quem cresceu nos anos 80, 90, lembra? A grande série animada, barra brinquedos da Mattel. Inclusive, tem dois documentários muito bacanas na Netflix. Eu ri. Não é só sobre a história do He-Man. E tem na She-Ra. Tem na She-Ra agora. E fala da She-Ra também, He-Man e She-Ra, o de Mestre do Universo. E tem uma série só sobre brinquedos dos anos 80. O segundo ou terceiro episódio sobre o He-Man, assistam. Mas foi uma série animada de brinquedos que foi adaptada para o cinema. Um resumo rápido. Eles queriam vender um brinquedo e precisavam de uma história. Isso. Tem a ver com o Conan? Você assiste lá, a gente não dá mais spoiler. Eles tentaram adaptar o filme, há muito tempo atrás, com Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, exatamente. Como o He-Man. Courtney Cox, a Mônica de Chandler. Ela era humana, eu não lembrava disso não, cara. Ele era humana, né? Ele tem o acordeon do universo, do espaço. E isso não tinha no desenho, né? Não. Não tinha nada no desenho. O corpo, o personagem corpo, no filme, eles transformaram num anão. Porque fantasia tem que ficar anão. Só que é um anão, Senhor dos Anéis, piorado. É bizarro. É meio leprechaum. Ele é meio leprechaum. É. Ele é meio leprechaum. E ele é pesadão, dedos bizarros, assim. O nome dele é Wilbur. Eu lembro disso. Caralho, você lembra disso? Eu vou ter pesadelo de noite agora, cara. Puta, né? Wilbur. Eu tinha apagado isso na minha cabeça. Não. Mas eu emergito aí pra arrebentar com a tua noite. Mas as aparências podem enganar. A ideia do He-Man, pessoalmente, eu acho maravilhosa. Sim. Porque partiu realmente do conceito do Franco Frazetta, do Kona, né? O mundo bárbaro misturou depois pra diferenciar tecnologia com fantasia. O He-Man é isso. A mitologia do He-Man, eu honestamente, acho muito bacana. É muito legal. E quando você vê esse documentário, você vê que os caras botaram um pensamento muito criativo em cima daquilo ali. Só que quando você jogou pro filme, eles pensaram assim, ah, mas vai ficar muito complicado. A gente ia pro mundo fantástico, de eterno, não ter que reconstruir, fazer castelo, cenários. Não tinha orçamento. Não tinha orçamento. Tá aqui em Nova York. Sempre, não é? Toca. E era uma época que o Nova York era uma terra de problemas. A gente não tinha essa reestruturação que rolou, se não me engano, depois do Giuliani. Sim. John Giuliani, não é? Rudolph. Rudolph Giuliani. Tinha muita prostituição, ratos infestados no Nova York. Violência. Eu lembro de ver na Times Square, aquele prédiozinho assim. Que, do lado, você de Fair Times Square, loja sex shop aqui. Onde hoje é a loja da Disney. Isso. Ali. E aí eles foram fazendo essa modificação pra ficar mais turisticamente atraente. Atraente. Uma velha que nos anos 80, ela era bem violenta. Em 70, 80, ela só foi melhorada e pôs ali mais pra 2000, realmente. A ideia de você colocar um estranho numa terra estranha é legal. Isso é livro. Isso é livro. Um bom livro. Isso é livro. Você botar um personagem medieval numa cidade grande é uma ideia atraente. Pelo... Ah, como é que vai ser? Como é que as pessoas vão reagir? Não é à toa que nos anos 80 é cheio dessas paradas. Mas não rimei, não fazia sentido. Nessa época, fazer um filme de botar um cara medieval numa cidade nova é pra ser zoeira. Já é zoeira. É zoeira. A ideia é zoeira. Native transportation. A primitive landmobile. Enter. Enter. Não é um filme de uma ideia, um conceito de peixe fora d'água. A história deveria se passar em Eternia. E eles estão tentando fazer um filme novo do He-Man já tem um tempo aí. Ah, é? Estão tentando. Tem um papo desse. Eu, honestamente, acho que o mundo do He-Man, se ele é acertado, ele pode virar o próximo Harry Potter, cara. O próximo do Senhor dos Anéis. Cara, eu não acho. Ah, eu acho que... É muito importante dar a seus amigos uma chance de reparar os erros que eles cometeram. A criançada vai se amarrar pra caralho. Nós vamos nos amarrar pra caralho por uma questão nostálgica. E eu acho que quem não conhece, se for bem feito, o universo... Ué, quem não lê o Harry Potter e gosta, quem não lê o Senhor dos Anéis e gosta, é atraente pra quem não conhece a matéria original. Cara, e olha que bacana. Você consegue ter dois heróis vivendo mais ou menos no mesmo universo, que é o He-Man e a She-Ra, e, eventualmente, você tem os vingadores dele. Os heróis se unem. Ah, sim. Eles são primos, né? Você pode fazer essa mistura da parada. É um filme que eu acho que fala com diversos movimentos sociais. Você tem o público LGBT que se reconhece em muitos personagens ali. O He-Man é igual o 300 de Sparta. Ele é o filme gay mais hétero que existe. Ele agrada a todo mundo. Todo mundo fica feliz com o 300 de Sparta. E o He-Man também tem essa pegada. O He-Man também. É bem maneiro isso. Isso, verdade, cara. Eu quero viver para, mais uma vez, me emocionar, dessa vez no cinema, então, com um homem hipermusculoso, com poucas roupas e bronzeado e oleoso, se possível, erguendo um objeto fálico. Não sei se o The Rock seria bom. Eu só quero ver esse cara gritando. Eu tenho a força. Ele não vai gritar, eu tenho a força. Ele vai gritar, nós temos a força. No final do filme... Tem que ser inclusivo. Tem que ser inclusivo. No final do filme ele tem que gritar. O He-Man nos tempos modernos. O nome já pede. É Térnia. É Térnia. É a Térnia luta... Contra o anabolizante. Entre o bem e o mal. É só contar a mesma história. É um conceito clássico do bem versus o mal. O mal, ele quer o poder. É o Sauron. Para poder conquistar todo mundo. E o He-Man ainda tem aquele poder. Teve um desenho depois, posterior. Novo He-Man, né? É bacana. Algumas coisas até interessantes. Porque eles deram uma profundidade ao esqueleto. Quem é o esqueleto? Por que? Eu acho que isso é necessário. Um desenho animado para criança, você não precisa aprofundar tanto. Então, o background para o He-Man. O pessoal é mais foda. O cara que monta no tigre. E o nome dele em inglês é Battle Cat. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. É um conceito pulpe de fantasia. Tem o porco como montaria. O javali. E eu acho que existe um distanciamento da gente desse tipo de... Isso não impactar mais tanto a gente. Porque nós, como vivemos em cidade, na grande maioria... Para mim, impacta. Oi? Para mim, impacta. Ver uma mulher... Não, não, não. Xirra, montada num... Mas assim, num filme... Num cavalão, né? Isso tem um impacto diferenciado. Talvez para você ter um pouco mais. Para você ter mais contato com fazenda. Com Pantanal. Então, quando você fala assim, cara, tem um porco selvagem ali. É perigoso um porco selvagem para você. Quando você fala porco selvagem para a gente, para mim, é um açougue. Porco é uma coisa. Porco. Está falando comigo. Existe porco, é. Né? Filézinho, né? Tá. Porco. Está falando comigo. Porco selvagem. Porco selvagem. Você imagina um porco de, sei lá, do tamanho de um fusca, cheio de pelo, com dois dentes desse tamanho. Mas eu imaginar isso, eu não tenho a vivência de selva que o Afonso tem. As histórias e o background que ele teve de saber que... A vivência de fazenda virou selva, de repente. Mas é perto do Pantanal, é. Mas o que eu digo é assim... Você tem que, inclusive, caçar com os dentes, né? Sim, lá era. Você matava o... É. Mas esta aqui é uma cobra ruim, bruta e assassina. Mas eu vou comê-la. A Sergi Boy é vã. Você tinha que abrir na hora, o bicho comer o fígado e levar para casa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você teve o lor do porco selvagem construído porque o porco selvagem já matou o gado do fulano, já matou, acertou o filho de um cicrano, já destruiu tal coisa. Existe uma mítica em torno do animal selvagem. Ele é perigoso para a pessoa que está na natureza. Para a gente na floresta, a gente vê no filme, a gente lê na parada, cara, não é real. A gente não vê a laise para isso, entende? Não estou dizendo o que é errado, o que é menor, mas a sensação por a gente não ter tanto contato é diferente. Mas deixa eu fazer então uma defesa. Eu concordo que existe um apreço ali pessoal. Cada pessoa bota o peso na sua crítica em cima das referências que ela tem. Porque eu acho que o conceito da fantasia que a gente está explorando aqui, que o He-Man brinca, que ele pegou do Conan, etc. Ele puxa até uma frase do Robert E. Howard, que é criador do Conan, que ele comentava o seguinte, que o estado natural do homem e da mulher é o barbarismo. E que a civilização, ela é um acidente, ela é um percalço ali que a gente está ultrapassando, mas que nós sempre teremos esse apreço pela violência. Porque nós somos animais vestindo roupas, que estamos o tempo todo nos convencendo de que somos civilizados. Claro que é a opinião do cara, mas assim, existe um apelo do Conan até hoje, se a gente pensar, um personagem que tem tantos anos. E eu acho que a fantasia, ela explora esse nosso desejo. O Tarzan também falava isso. A literatura do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, que a gente citou, ele falava, gente, quanto mais civilizado o homem e a mulher se tornam, menos felizes e realizados, na verdade, eles estão. Uma teoria, evidentemente. Porque você começa a se afastar daquilo que te faz humano. Então, eu acredito que quando você usa a fantasia para resgatar esse nosso contato com o mundo animal, essa selvageria, você apela a qualquer pessoa. Por mais que ela não tenha convivido no mato, nós temos um fascínio pela morte. Não é à toa que existem tantos programas explorando a morte aí no cotidiano. Nós temos um fascínio por quando alguém é devorado por um animal, quando a força da natureza nos destrói. Porque a gente ainda está conectado com a Terra dessa forma. Então, eu acho que o apelo do He-Man, claro que o He-Man mistura, né? Como eu falei, tecnologia e tal, de filmes de fantasia em geral, é um espelho antropológico de certa maneira. Eu sei que eu fui um pouco grande agora. Eu só quero o He-Man. Até mais tarde, minha gente. Eu sei que eu fui um pouco grande agora.